Música Oi meninas! Hoje eu estou aqui mais uma vez no The Makeup Show Se vocês me acompanham há algum tempo, vocês devem lembrar que no passado eu mostrei essa feira no blog e aqui no canal e estou animada e decidi fazer outro vlog porque tem muitas novidades todo ano nessa área de maquiagem e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa feira que é um dos maiores eventos de maquiagem do mundo aqui rolam seminários, workshops para maquiadores e quem trabalha nessa área de beleza e também tem várias marcas expositoras que oferecem descontos exclusivos e especiais de até 50% a 60% algumas das marcas são a Makeup Forever, a MAC, a Urban Decay, que está a primeira vez nesse ano NYX, enfim para quem gosta de maquiagem, para quem trabalha com maquiagem é um ótimo lugar para você ficar conferindo as novidades novas marcas e comprar coisas com descontos Música Olha só essa paleta aqui da Smashbox é muito legal porque ela já tem as cores de contorno e também as sombras tudo numa paleta só e mais de pincel então esses pincéis aqui, esse é para pó esses você pode usar para contorno e iluminação e esse aqui é para base e o legal é que eles se encaixam direitinho no rosto e dá um acabamento de airbrush eu adorei, a textura é super gostosa então essa aqui é a Time to Air e aí você pode usar tanto para bronzer, para blush, para base e compra esses potes aqui e agora eles lançaram essa versão aqui que é para os cabelos e dura 24 horas olhem só esses pós da Inglow esse aqui é um pão matificante esse aqui é um pão solto e aqui a gente tem um iluminador e pão translúcido essa aqui é a nova paleta da Urban Decay da coleção que eles fizeram especialmente para o filme o novo filme da Alice no Países Maravilhas olhem só que coisa mais linda só esse líquido aqui para passar no corpo que coisa mais linda isso aqui não é um lançamento eles sempre tiveram mas eu adorei estou apaixonada por essas linhas aqui então olha só parece que dá para usar até 6 meses vem o kit inteiro olha só os efeitos como eu não sou nada discreto para uma é óbvio que eu amei essa né já quero, super isso aqui vai ter na Sephora em breve para vender olhem só o efeito essa marca que estava aqui ano passado eu acho muito importante reforçar que ela oferece cores a maquiagem para quem tem pele negra é tão difícil às vezes encontrar cores né e olha só a novidade deles essa paleta de contorno com esse pincel o contorno está muito em alta né gente essa marca aqui é a Obsessive Composts Cosmetics ou CC e eles tem esse slip tar agora eles mudaram de embalagem essa aqui é a coleção deles para primavera olha quantas cores legais e com acabamento mate e metálico então daí tem essas outras cores que são mais as tradicionais clássicas ou nem tanto e para que vocês encontram aqui em Nova York na Urban Outfitters da Hair Art Square essa marca aqui Naked eles tem esses pigmentos que são todos naturais e por serem naturais dá para vocês usarem como quiserem ou nos olhos ou na boca ou até como esmalte que é mais molhadinho olha só como fica diferente or with water isso é com água quem é maquiador gente vale muito a pena tem muitas marcas de pincéis e esses aqui vou dar só uma ideia de preço para vocês eles estão vendendo esse kit aqui por 66 dólares e o preço ele é vendido geralmente por 110 essa aqui é uma esponjinha para aplicar maquiagem só que olha só você encaixa meus dedos para aplicar tem a preta também bem fácil de aplicar gente, isso aqui é um super lançamento da Make Up For Ever se chama Water Blend e ela é composta de 80% de água ela tem manteiga de manga na formulação que proporciona hidratação e dá aquele efeito maravilhoso na pele e ela serve tanto para o rosto como para o corpo só lançam no final de julho e estão vendendo aqui na feira com uma exclusividade e outra coisa gente ela é waterproof ou seja, né? cerveja boa para o verão resistente a suor resistente a água como o nome já tiasse pode ela começa bem aguada e parece que vai virar uma meleca né Clarissa? parece só mas depois tem uma mágica conforme vai secando vai ficando vai ficando mais natural e ela fica bem sequinha ela não fica assim molhada só esperar um pouquinho e é bem fluida né? consegue movimentar bem gente essa marca She Moisture é que vem conhecida pelos produtos de pro corpo e pros cabelos e eles lançaram uma linha de maquiagem olha só quantos produtos e o mais legal é que é tudo assim bem natural não tem parabéns eles não testam em animais não tem cálculo tem além das bases que tem várias cores olha só umas cores bem escuras também tem também os batons líquidos ó sombras e eles essa marca tá disponível na Target e também na Ulta gente essa marca se chama Bessame e todos os produtos são inspirados assim com uma pegada vintage essa máscara já vou mostrar pra vocês é muito interessante ela é tem um produto ali durinho você molha o pincel e pode usar como máscara pra cílios ou delineador é super preto aí tem os batons tem esses pincéis aqui super fofinhos e os postras lustros tudo com embalagem muito linda gente essa olha essa máscara aqui olha só como ela fica nice perfeito gente adorei esse produto da marca Melanie Nails esse aqui é um iluminador com corpo e rosto eles tem essas quatro tonalidades aqui fica lindo na pele e aí eles tem os pós soltos também olha que lindo olha só o brilho disso aí você pode usar eles juntos pra intensificar o glow da sua pele gente olha só daí as cores que tem que maravilha hein tipo estrela de hollywood meninas eu espero que vocês tenham gostado eu fiquei surpresa com a quantidade de novidades legais assim fiquei bem empolgada com várias novidades da feira lembrando lembrando como eu falei que essa é o da make up show é um evento para profissionais da área de beleza e moda né stylists também maquiadores é hair stylists enfim pra você conseguir comprar o ingresso você precisa ser da área o evento dura dois dias sempre domingo e segunda primeiro final de semana de maio geralmente é uma dica segundo dia sempre menos cheio que o primeiro tá rola aqui na no metropolitain pavillon que fica na 18 com a sexta avenida e acho que é isso vou deixar aqui embaixo o link pra vocês conferirem o site do evento que acontece também em outras cidades como Orlando, Los Angeles e Chicago e é isso lá no blog eu também fiz um post com as novidades e espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e não deixe de se inscrever no canal me seguir no snapchat no instagram e participar do nosso grupo no Facebook até a próxima